O Método Diabólico Vamos observar o método diabólico, note a palavra, o método diabólico do nosso querido Romário debater os assuntos das escrituras. O método é o da perversão. Então o que ele faz? Ele apanha o seu texto, perverte o seu sentido e usa contra você. E faz isso de uma maneira descarada, sabe? Ele está reclamando aí de que eu estou sendo muito agressivo, chamando-o de mentiroso. Mas não posso ter outra atitude com uma pessoa que se conduz no trato das coisas de Deus dessa maneira. E veja, isso é uma falta de respeito com ele próprio, com ele próprio, porque estas coisas condenam a sua alma à perdição interna. E também é uma ofensa, uma traição àqueles que veem e lêem as coisas que nós escrevemos. Ele está fazendo isso o tempo todo. Vou mostrar agora, veja bem aqui, agora, a grande contradição. Eu fiz uma relação de 70 pontos heréticos, que são de domínio público já há 12 anos. Eu elaborei esta lista de 70 pontos heréticos em meados do ano de 2000. E cada um deles continha exatamente 250 caracteres, que era o espaço concedido lá no site do Reforma CCB, que eu resolvi aproveitar para colocar essas heresias da congregação. Depois disso, eu adicionei mais alguma coisa, apenas para esclarecer mais aquilo que estava sendo dito. Bom, o que eu estou dizendo agora é que estas coisas são do conhecimento do Romário, pelo menos desde 2005, quando nós começamos a trocar ideias a respeito da palavra de Deus e das doutrinas da congregação. Então, ele não pode alegar ignorância. Então, veja, os 70 pontos heréticos, tal qual eu editei pela primeira vez e neste tópico, eles estão um pouquinho melhorados, melhorados com um pouco mais, algumas palavras mais de informação, mas veja só o que ele fez. Ele sacou apenas uma frase e usa essa frase contra a minha pessoa, como se fossem afirmações minhas. Vocês estão tão lembrados daquela palavra do Senhor Jesus? Que o diabo é mentiroso, nunca se firmou na verdade, quando ele fala do que lhe é próprio, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E depois, lá Jesus censura os fariseus, os fariseus dizendo, e vós quereis satisfazer os seus desejos. É exatamente por isso, por esse desejo que Romário tem de satisfazer os desejos do diabo, é que ele toma tais atitudes. está aí, para quem quiser conferir. O que é que ele toma tais atitudes?